Só que a maioria das pessoas se sentem atraídas pelo trânsito, não é por essa gama de coisas que eu tô falando, né? Porque eu tô falando sobre extensão de consciência, eu tô falando sobre equilíbrio emocional, eu tô falando sobre conexão com a sua potência e estou falando sobre conexão com o seu poder pessoal. E claro que tudo isso é muito legal, né? Mas só que a maioria das pessoas buscam o quê? Mais prazer, mais orgasmo, mais sexo, tá? É por isso, é esse o motivo que a maioria das pessoas chegam ao Tantra. O Tantra tem tudo isso, expansão de consciência, equilíbrio emocional, conexão com a sua potência, com o seu poder pessoal, mas as pessoas buscam o Tantra pela questão sexual. Mais prazer, mais orgasmo, mais sexo. Tem algum problema nisso? Eu acredito que não, tá? Eu sei que tem algumas linhas de Tantra, alguns mestres tântricos que podem ir contra o que eu tô falando, mas eu acredito, tem uma frase do hoje que ele fala, assim, que o primeiro degrau é tão importante quanto o último degrau. Então, se o último degrau é a iluminação, é a expansão de consciência, eu preciso entender que o primeiro degrau é o profano, é o sexo. Então, o sexo, ele também é importante. Eu não posso querer pular e chegar lá no último degrau. O sexo, ele faz parte do nosso processo de construção, tá? Então, tá tudo bem chegar ao Tantra buscando prazer, buscando orgasmo. E eu cheguei ao Tantra por causa disso. Eu cheguei ao Tantra porque eu não tinha libido, porque eu não queria fazer sexo de jeito nenhum. E daí, começou todas as transformações de expansão de inconsciência, de equilíbrio emocional, de conexão com a minha potência, com o meu poder pessoal. Mas, eu não cheguei buscando isso. Eu cheguei buscando prazer. Eu cheguei buscando orgasmo, libido. Foi isso que eu busquei no Tantra. E tá tudo bem, tá bom? Eu também busquei no Tantra, então, tudo isso. E eu tive como efeito colateral, né, todos esses outros benefícios que eu não esperava. Eu me curei de uma depressão. Eu já contei várias lives, né, que eu tinha depressão. E com duas semanas de práticas de Tantra, simplesmente acabou. A depressão nunca mais voltou, tá? E sim, eu também aconselho os meus objetivos sexuais. De prazer, de orgasmo, de aumentar libido. Tudo que eu tava buscando, eu consegui alcançar, tá bom? E comecei a ter mais sexo, mais prazer, mais orgasmo.